É pessoal, saiu mais um trailer da animação Injustice e aqui ó, dessa vez é o trailer Red Band que pra quem não sabe é aquele tipo de trailer que é mais violento e pode ter algumas coisas um pouco mais fortes e daí como é Injustice e Injustice tem um monte de morte eu tô esperando que esse trailer aí seja muito melhor do que o primeiro porque aquele primeiro meio que não mostrou nada então assim ó, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos começar E pessoal, só antes aqui o nosso recadinho básico vai deixando o bate-like e o bate-comentário porque isso ajuda demais aqui o canal muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso e quando a animação do Injustice sair, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer a super cobertura que vocês sabem que a gente faz as animações ADC Beleza, aqui eu tô com o meu fone de ouvido, vamos começar que eu tô louco pra ver aí esse Superman do mal aí ó, já tá com aquela faixazinha vermelha, né, que tá violento Water Bros Animation Vamos lá, vamos lá Olha Robin, Damian Olha, começou interessante, hein Olha Nossa Gostei desse Injustice e Trailer Seu filho não nascido Coringa Pra mim Ai, 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 é agora, hein É, Coringa Olha essa carinha do Batman Coringa Superman babudo Olha Ih, ele escudiu aquele carro Olha o cara de barro ali Eita, vamos colocar essa Ciclomão Grande Olha Olha o Cazalgo mesmo, vai tá mesmo na série Superman destruindo os jatinhos Injustice Temos uma animação do Injustice Primeiro é que logo de cara eu já vou dizer que esse trailer aí é muito melhor do que o primeiro Esse daqui pelo menos é um trailer com uma estrutura narrativa que te encaixa dentro do universo, entendeu? A questão da violência não foi tão violenta assim Claro, o Superman deu um soco que atravessou o Coringa, atravessou o negócio do Solomon Grande Mas tirando isso, não foi lá essas coisas super, hiper, mega violentas Eu acho que depois de ver aquele Ratchet do Invencível Eu coloquei um outro patamar de violência pra coisas realmente violentas Mas assim ó, teve algumas coisas que eu gostei bastante Que eu acho que são pontos bem positivos E teve umas outras coisinhas assim que eu achei que é ponto negativo mesmo Assim ó, eu gostei muito como eles montaram o trailer E eles conseguiram passar uma boa ideia de que é o ano 1 da HQ do Injustice Mas ao mesmo tempo passou um monte de coisas novas Por exemplo, tem essa cena aqui que a gente vê, né, Metrópolis explodindo por causa da bomba E a gente claramente vê o Perry White no planeta diário, né, explodindo E isso é um detalhe que eu não me lembro de ver na HQ original E bom, é o Perry White, ele é importante pro Superman e pro Clark Kent Então eu gostei que tem essas cenas adicionais até pra dar um pouco mais de contexto pra Metrópolis Isso ficou muito bom A outra coisa que chama muita atenção é a participação do Hazal Ghul O Hazal Ghul, ele não aparece em nenhum momento do Injustice 1 Nem antes e nem depois É só no Injustice 2, nas HQs, que ele vai aparecer mesmo E aqui a gente tem esse take do Damon Wayne treinando com o Hazal Ghul E assim ó, eu não sei, eu acho isso daí um pouco preocupante Porque uma das coisas legais do Injustice é como que o Damon vai pro lado do Superman Porque ele quer Ele não é influenciado por ninguém Ele só vai porque ele discorda do Batman Ele acha que o Superman é o caminho certo Concorde com ele ou não, é a decisão dele E a presença do Hazal Ghul aqui me deixa um pouco com medo Que ele vá ser influenciado pelo Hazal Ghul pra atrair o Batman Por que que eu acho isso? Porque tem aquela cena do sneak peek que a gente vê o Hazal Ghul ao lado do Superman Como se eles estivessem fazendo uma espécie de aliança E pô, o Superman do mal já é um negócio bem questionável Ele se aliar ao Hazal Ghul já é super, super questionável Então assim ó, o meu medo maior quando eu vejo o Hazal Ghul ali É que ele vai acabar influenciando o Damon a atrair o Batman Tirando um pouco do peso da decisão dele que tem dentro da história Dele querer ficar com o Superman e não com o Batman E talvez isso aconteça até com os outros personagens Porque esse trailer ainda não deixou muito claro se a Mulher Maravilha vai estar do lado do Batman ou do Superman E eu já falei aqui ó, se eles não tiverem a coragem de deixar a Mulher Maravilha junto com o Superman Pra lutar contra o Batman Cara, eles vão matar 30% da base da HQ E essa é uma base que vai ser bem difícil de recuperar Criando uma história original e fazendo ela funcionar ali Ah Gabriel, mas você tá preocupado só porque vão mudar a história original? Cara, não é porque eles vão mudar a história original Confia Porque assim ó, o Injustice ele não é nenhum primor de história Mas o que faz ele funcionar são os pequenos momentos Que quando o Tom Taylor escreveu a HQ Ele tava assim num momento genial Ele fazia algumas coisas que eram extremamente exageradas Tinha tudo a ver com o Injustice E ao mesmo tempo combinava com os personagens E o meu medo é que eles ao adaptarem essas várias coisas que o Tom Taylor fez exagerado Levando alguns personagens pro lado do mal Fazendo com que alguns personagens matassem alguns heróis É o que eu tenho medo que eles vão acabar deteriorando demais Sabe, eu acho que eles não vão ter medo de dizer Que tal personagem tá do lado do Superman E ele é do mal nesse momento Sabe, porque é isso que acontece em alguns momentos na HQ O Caçador de Marte fica do lado do Batman E tem uma hora que ele vai enfrentar a Mulher Maravilha E a Mulher Maravilha sem nenhum pudor Pede pro Superman lançar uma visão de calor nela Pra matar o Caçador de Marte que tá dentro do corpo dela E ali a Mulher Maravilha agindo como se fosse uma verdadeira vilã, tá ligado? E essa dinâmica da história e essa imprevisibilidade que é legal do Injustice original Eu não acho que a história original seja nenhum primor e tal Mas é um universo bem estruturadinho que é legal de acompanhar Eu só espero que eles não mudem significativamente alguns personagens Pra que quando alguns heróis caiam pro lado do mal Não seja uma explicação do tipo Ha 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 Mas eles estavam sendo enganados pelo Ra's al Ghul, sabe? Porque é uma explicação idiota Agora, eu posso estar super hiper analisando o trailer sem necessidade de não acontecer nada disso Eu só tô dando a minha visão e o meu temor maior em cima do trailer que eu vi Ah Gabriel, o que você achou das cenas violentas? Cara, assim ó Injustice tem violência Não tem como fugir disso Cara, é dos criadores do Mortal Kombat Você querer ter uma animação do Injustice que não vai ter sangue Cara, sinceramente, seria uma adaptação horrível Então assim ó Que bom que essa animação é rated R Pra mim ela tá certíssima em ser E ali a gente teve duas mortes bem grotescas Que é a morte que o Superman faz no Coringa Que é aquela morte tradicional que todo mundo já conhece E aquela outra ali que ele mata o Solomon Grundy Que é de um jeito bem exagerado Na própria HQ original já é uma morte bem chocante Porque é uma página só o Superman atravessando ele É super grotesco E assim ó Eu acho que considerando o histórico do Injustice É positiva essa abordagem É como que eles tem que fazer mesmo Então eu acredito que o espírito da coisa tá bem encaixado Pelo menos do lado do Superman E assim ó, vamos dar uma olhada frame por frame Pra gente ter uma noção do que que tá acontecendo Aqui ó Primeiro eu gostei muito dessa abertura Que vai passando personagem por personagem E cada um dando o seu ponto de vista Em cima do Superman ficando do mal A Mulher Maravilha fala aqui ó Não é por isso que a gente formou a Liga da Justiça Pra fazer o que é certo O ponto interessante da Mulher Maravilha É que essa frase poderia valer Tanto pro Batman quanto pro Superman Então não dá pra saber ainda que lado que ela vai tá Aqui o Demi fala né Protegendo os monstros Como que você pode estar do lado deles Isso daí é quando vai acontecer aquela invasão no Asilo Arkham E o Damon claramente é contra os métodos do Batman E por ele ele matava todos aqueles vilões que estavam ali E é por isso que ele se junta com o Superman Então assim ó Isso daí tá dentro do arco do Damon Dentro da história Então eu gostei que eles pegaram isso daí E daí a gente tem o Batman falando sobre escolhas E vários heróis da Liga da Justiça né Um pouco constornados com o que o Superman tá fazendo O Plastic Man e o Arqueiro Verde Eles vão ficar do lado do Batman Mas o Aquaman meio que é forçado A ficar numa posição neutra por causa do Superman Ele fica meio que sem poder fazer nada Ou ele cuida de Atlântida Ou Atlântida é destruída pelo Superman Basicamente é isso O Jasan e o Lanterna Verde ficam do lado do Superman Cara gostei muito como eles linkam toda essa cena aí E fazem parecer que era um pesadelo do Clark Cara muito bom essa ideia Eu gostei bastante Pra formatar o trailer ficou ótimo E daí a gente tem algumas cenas de contexto aqui do Superman Carregando a luz Colocando a mão na barriga dela Que tava o filho O Coringa conversando com o Batman E tudo isso é baseado nas primeiras HQs do Injustice E basicamente é exatamente a mesma coisa Os mesmos diálogos O ponto a se descobrir é o quão detalhado que vão ser essas cenas Vocês vão colocar todos os diálogos que tem nas HQs Porque essa abertura do Injustice Se eu não me engano Dá mais ou menos umas 4 ou 5 HQs E se eles fossem adaptar todas essas 5 HQs Cara isso ia dar uns 15, 20 minutos E eu não sei se esse prologo todo vai levar 20 a 30 minutos pra eles fazerem Mas se eles fazerem, melhor pra gente Porque é um prologo de respeito Eu acho bem legal de assistir Agora essa voz norte-americana do Coringa tá demais Tá nível Mark Hamill Eu gostei demais mesmo E daí tem o nosso Superman né Matando o Batman aqui Ah você matou meu emprego Meu Deus E o Coringão ainda vivinho da Silva né Fazendo a piadinha né Ah essa é uma punchline né É uma boa piada aí do Coringa final Cara essa cena ficou muito boa Exatamente como eu iria fazer Não tem nada a reclamar disso aqui Esse trailer ficou bom Essa é a verdade E então a gente tem o Superman conversando na ONU Que é um negócio que acontece mais ou menos na 5ª ou 6ª edição do Injustice ano 1 A gente tem a Liga da Justiça que fica meio incrédula com o que ele tá fazendo Fica parecendo que o Superman tá querendo virar um ditador do mal E logo em seguida tem um debate Essa cena aqui que o Batman fala pro Superman Que ele vai jogar fora todo o legado da Liga da Justiça Na verdade essa é uma das melhores partes da HQ do ano 1 Que é quando eles se reúnem na mesa clássica ali da Liga da Justiça E eles ficam debatendo se o Superman tá agindo certo ou errado E boa parte dos heróis ficam do lado do Superman Essas cenas aqui na água eu tenho certeza absoluta Que é durante a invasão lá do Asilo Arkham Agora essa cena aqui que o Superman tá usando a visão de calor E parece que ele acerta um carro Isso daí me lembra uma parte da HQ do Injustice ano 1 Que é quando uma pessoa aparece só pra ajudar o Superman E ele acaba meio que ficando paraplégico por causa disso As ações inconsequentes do Superman criam esse problema E tem um outro momento da HQ que é muito clássico Que é um flashback mostrando uma criança E ela idolatrando o Superman né O Homem do Amanhã O Superman clássico, esperançoso Mas também mostrando nos dias atuais Ele vendo o Superman atual Que é o Superman Dark, Eddie Que mata E que esse Superman não é o Superman do Homem do Amanhã E essa é uma parte muito, muito foda da HQ Cara, esse é um dos melhores arcos aí do Injustice ano 1 Eu não sei exatamente como que eles poderiam adaptar Essa história do menino aí com o Superman Ah cara, eles tinham que fazer Porque essa daí com certeza É um daqueles momentos que você entende Por que que o Superman é o Superman Porque eles mostram um símbolo de esperança Que é o Superman Mostrando o Superman do mal E esse é um dos motivos que eu gostar tanto do Injustice O Injustice, ele escancara Por que que o Superman tem que ser do bem Não é assim Ah, o Superman é do mal Porque ele pode ser do mal Não sei o que Cara, a história é pra gente refletir Sobre por que que o Superman tem que ser do bem E eu espero que eles adaptem esse negócio Mas eu acho um pouco difícil eles fazerem Porque é um pouco isolado demais Dentro de toda a história do Injustice ano 1 Aqui ó, essa cena do Perry E das pessoas simplesmente desaparecendo Por causa da bomba Cara, é muito bom É muito bom Muito bem feita a animação aqui E daí a gente tem o Superman enfrentando o cara de barro Tem ele destruindo o Solomon Grand Do jeito mais grotesco possível Essa cena da mulher gato É o que eu acho que vai ser perto do final Porque no finalzinho do Injustice ano 1 Eles tentam uma invasão A Fortaleza da Solidão Basicamente dá tudo errado pro lado do Batman Mas eu tô curioso pra ver Como que eles vão fazer isso Porque eu não me lembro exatamente De soldados armados ali E essa é uma daquelas cenas Que eu tô bem curioso pra ver Se eles vão mudar alguma coisa Esse frame aqui eu gostei Porque é o movimento da resistência do Batman É o Batman, a mulher gato O Atomo O Capitão Atomo A Caçadora E o Arqueiro Verde Bom saber que o Atomo tá nesse grupo aí do Batman Porque ele tem uma grande participação Dentro da história do ano 1 E bem que a batalha final envolve ele Então ver ele aqui nesse frame Já é um alento Que eles vão ter essa parte final Esse negócio do Superman invadir a Casa Branca Pra falar com o Presidente dos Estados Unidos Essa cena aí precisa de um pouco de contexto Porque fora de contexto Parece que é um absurdo, né? Parece que o Superman vai matar o Presidente dos Estados Unidos Mas se eu não me engano É porque o Superman descobre Que o Presidente dos Estados Unidos Estava trabalhando junto com o Batman Pra deter o Superman E até então o Presidente dos Estados Unidos Estava de boas com o Superman E quando o Superman descobre Ele fica meio pé da vida Com certeza não é uma ação justificável Mas o contexto é importante Essa cena aqui do Batman Levantando o gancho Que eu não gostei Cara, eu achei a animação horrível aqui Mas muito ruim Cara, são pouquíssimos frames animados A animação é toda Tudo travada O Batman mal tem sombreamento Assim ó Nossa, esse take eu achei horrível E então a animação começa a colocar Um monte de cena de vários heróis Lutando de alguma forma Tem a tal da cena do Robin Com o Ra's al Ghul E assim ó Não me parece que eles estão lutando sério Me parece mais que é um treinamento Ou alguma coisa assim De qualquer jeito A participação do Ra's al Ghul É com certeza o grande mistério Dessa nova animação E essa cena final Que o Superman tenta estender a mão Pro Batman Pode acabar sendo em dois momentos Uma quando o Superman Vai visitar o Batman na Batcaverna E eles meio que tem um desentendimento Assim, mas não chegam a brigar Dá pra claramente ver Que o Superman tá fora de si já E outra no final do ano 1 Que é quando o Superman Vai pra brigar mesmo com o Batman Que é quando acontece aquele negócio Do Alfred enfrentar o Superman Que é super badass E que bom que eles estão adaptando isso aqui Que é uma frase de efeito do Batman né Eu pensei que pudesse salvar você Mas eu estava errado É uma frase de efeito Uma frase de respeito né Tom Taylor sabia o que estava fazendo Então assim ó Eu gostei desse trailer Alguns pontos positivos subiram O que não subiu tão bem assim Foram essas cenas de ação Essa cena aqui do Superman Dando uns socos no cara de barro Achei meio trash Então assim ó No ponto de vista das cenas de ação Esse trailer não favoreceu tanto assim No ponto de vista de contextualização de história Eu achei que ficou bom E o trailer em si foi bem montado Foi muito bem feito Me deixou hypado ainda pra ver Ainda não acho que essa animação Vai ser um negócio 10 de 10 Olha eu acho que se ela se esforçar Ela vai ser no máximo um 8 de 10 Um 7 de 10 Mas como é mesmo Se for isso realmente já tá muito bom E sem falar que isso daí pode ser o início né De um novo universo animado De um Injustice Que eles poderiam fazer um monte de temporada Na própria HBO Max Esse daí realmente seria o meu sonho Acho que seria muito legal Ter uma série animada Desse estilo aí Na HBO Max Mas enfim Vamos esperar sair a animação Vamos ver se ela é boa Vamos ver se ela vai fazer sucesso ou não Porque todas essas decisões De ter uma continuação ou não Vão depender de quanto ela vender Nos Estados Unidos lá De qualquer jeito Eu tô animado E eu tô muito curioso Pra saber a opinião de vocês No mais é isso daí Muito obrigado E dá-lhe descei E essa foi a nossa reação Ao trailer brutal de Injustice E aí gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau E aí E aí